Fala galera, sou Thiago Peruque, narrador do Brasileirão 2021, a etapa de Anchieta. Desci lá das cabines de transmissão pra falar com ele, pra chegar pertinho dele. Você tá reconhecendo aqui esse craque? É o Renan, do Rio Branco, que eu e Júnior Negão, meu grande amigo e comentarista, descemos aqui, a gente tanto elogiou Júnior Negão, esse jogador, e agora ele tá aqui do nosso lado, vai falar um pouquinho. Renan, da onde você surgiu? Você veio pela equipe do Paraná, lá de Matinhos, a gente acompanha Matinhos nas redes sociais, porque eles estão explodindo quando o time do Rio Branco joga. Da onde você saiu? Como que entrou o bitsoquer na sua vida? O bitsoquer entrou na minha vida aos 13 anos, com um projeto que entrou lá em Matinhos, e o meu primeiro campeonato que eu conquistei, sub-13, foi lá em Florianópolis. Aí, a partir dali, com uns 15 anos, o Espartanos me convidou pra fazer parte do grupo deles, e depois dali, comecei a agregar com eles. Joguei meu primeiro brasileiro em 2020, com grandes craques, com craques que eu vinha na televisão, e dividi no quadro com eles. E depois disso daí, hoje, ontem foi espetacular, foi um momento inesquecível que eu vou levar pro resto da minha vida. Ontem, ele enfrentou a equipe de Anchieta, e assim, com dois segundos de jogo, Júnior Negão, ele fez uma pintura, a saída do meio, trabalhada, provavelmente, e você acerta um gol espetacular. Sim, sim, a gente vem trabalhando. Aquela jogada, eu com o Edmar, a gente faz há tempo já. Todos os campeonatos que a gente joga junto, a gente trabalha aquela jogada. E ontem, eu fui feliz em acertar aquele belo gol, e trabalhar, e continuar fazendo, que venham mais gols assim, né? Eu não tava nem preparado pra narrar aquele gol. Eu tava iniciando a transmissão, e aquele gol acontece espetacularmente. Ele, né, o resultado no final não foi dos melhores pra equipe do Rio Branco, mas no primeiro jogo, o que esse menino aqui, Júnior Negão, se você tiver até uma pergunta, o que esse menino ele fez no jogo contra o Aruque, né, que foi pra prorrogação, foi um jogaço, não tá escrito, né, no seu segundo brasileiro já vira o destaque do time? É, com certeza, né, ele realmente tá jogando muito, né, nesses dois jogos que ele jogou, jogou muito o primeiro jogo, o segundo jogo você só jogou os primeiros cinco minutos, né, depois você quase não jogou. Mas a gente tá vendo que ele, com certeza, tem um talento muito grande, muito grande mesmo, é um jogador que tem tudo pra chegar à seleção, e pela idade dele, 19 anos, acho que isso aí também é fruto do campeonato brasileiro, o brasileirão, né, eu acho que ter o campeonato, ter o evento, ele tá aqui falando, contando a história dele, que ele tá treinando, que ele também joga em campo, mas, com todo respeito, eu acho que ele deveria se dedicar à praia, eu acho que, porque ele tem muito talento, e ele tem uma coisa que é fundamental, personalidade. E eu perguntaria a você, hoje qual o teu maior sonho? É ir pro Rio? Já tá pensando em seleção brasileira? O que você efetivamente tá pensando? Ah, eu acho que vestir a camisa da seleção brasileira é um sonho de cada menino aí, e com certeza, o meu maior objetivo é vestir a amarela, e tamo aí em busca disso daí, trabalhar, trabalhar, e fazer belos jogos aí, que um dia a recompensa chega. Se for pelo pessoal que tá ali nos comentários, o Renan já é seleção brasileira certa. Você tem um apoio muito grande, o time do Rio Branco tem um apoio muito grande. A gente comenta constantemente nas transmissões, as três mulheres que aqui estavam, né, Júlio Negão, que as três mulheres incansáveis, e não deixando vocês desistirem. Essa é uma inspiração também, essas pessoas que vêm aqui na chuva, no frio, e também aquelas que acompanham, que tão fechando bares em Matinhos, pra acompanhar os jogos do Rio Branco aqui no Brasileiro. Sim, sim, é muito gratificante ter que nem três torcedoras ali gritando, e isso com certeza dá um gás a mais pra gente dentro do campo. E depois sair daqui, ver a transmissão, ver os comentários, é muito gratificante, né, sabe que a gente tá no caminho certo. E é isso aí. E, Júlio Negão, mais alguma pergunta pra esse craque? De onde vem essa tua personalidade toda? Que você realmente tem muita personalidade pra tua idade, 19 anos. Você é um cara com muita personalidade. De onde vem essa personalidade toda? Cara, eu aprendi com muitos, né, que nem... Aí os caras espartanos aí, o Emerson, que é mais experiente, de mar. Aprendi muito com esses caras. Eles sempre falaram, desde o primeiro campeonato que eu joguei com eles, não tenha medo, vai pra dentro, não tenha medo de quem esteja de frente com você. E isso eu levei pro resto da minha vida e hoje eu consigo chegar aqui, olhar de frente pra grandes craques e não ter medo de ir pra dentro. E ontem nós vimos uma cena que eu vou levar pra sempre, que foi o Bruno Xavier aqui conversando com vocês. Ele teve a reunião com o time dele, o Anchieta, mas depois o Bruno Xavier se reuniu, fez uma rodinha com vocês. O que você pode falar dessa rodinha? O que o Bruno Xavier te passou e o que ele pode te passar pro seu restante de carreira? Isso dali é uma parte muito importante, né? É um extra quadra, né? Que a confiança que ele passa pra nós ali, depois daquela roda ali, as palavras que ele falou pra nós, é muito bom, é muito gratificante, é uma coisa que impulsiona nós, mais novos, né? Lá na nossa equipe lá tem moleques de 15 anos e eu acredito que ali, cara, vai agregar muito na carreira tanto a minha como daqueles moleques mais novos. Com certeza a inspiração em grandes craques é importante. Tá aí o Júnior Negão, que não me deixa mentir, o grande craque da areia. Muito obrigado, Júnior Negão. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado também pela sua companhia aqui no canal da Confederação de Beat Soccer do Brasil, a CBSB TV. Eu fui Thiago Perucchi, ao lado de Júnior Negão e Renan. Muito obrigado. Tchau, tchau.